Cara, tô com dor de cabeça Nossa Eu não sei quem vem hoje Tô marcado uma visita pra vir Sabe quem vem hoje? Oi A vovó Zilda O que? Não, não Não quero que ela Vai aqui Não pra essa mulher virar um cão comigo Toda vez é isso Mas ela tem que vir Pronto Pronto, vou ficar de cabeça pra baixo Também Não gosto da vovó Zilda Eu também vou Pronto, agora até eu tô de cabeça pra baixo Merda essa aqui O que? Tu tá de cabeça pra baixo Tô pirado Também vou ficar de cabeça pra baixo, não gosto da vovó Zilda Quando a vovó Zilda Chegou Será que ele é um estojo? Acho que é Olá amigos Bem que eu disse Oi vovó Zilda Oi Vamos preparar as coisas para o sucó de sapo O que? É muito gostoso Vovó Gostoso Muito gostoso Tá bom Pegar essas coisinhas aqui Bater tudo no liquidificador Pronto Ela é uma mãezinha Ela é uma mãezinha Bebe a cutése Tem gosto de bosta Nossa Cuidado com o que fala na frente da nossa vovó Zilda Tá bom Agora vamos preparar as coisas para o sucó de caras Pegar um pouco de lixo aqui atrás Lixo 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 Ô vovó Zilda Minha filha Você também tá aí tirando Você tá aí tirando Só Só lixo Você tá aí me zoando Nem parece que esse rleste tá ligado Ai Tava sonhando de cabeça pra baixo Eu também tava sonhando de cabeça pra baixo Alô Ai Também tava sonhando de cabeça pra baixo Ah Ai Que sucú de sapo mais esquisito Parece que ele me deu diarreia E glicose alta Com invenção diabética Tá amarrado Pai Mãe Me ajuda Tá louco Me deu diarreia Então essa aqui era a vovó Zilda Do sonho Agora tá morta Mãe Mãe